Temos tudo então para poder voltar a sonho outra vez Se tu tens de esquecer, sei por onde seguir O que esperamos para poder voltar a ser só tu e eu Só mais uma Se tu pensas em mim, o que eu penso em ti Temos tudo então para poder voltar a sonho outra vez Ei, se tu dizes que sim, sei por onde seguir O que esperamos para poder voltar a ser só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Aplausos Aplausos